Amor aqui ó Demorou só eu E a Nayara Minha freita Cagazuno que é a papai É um animal Indo pro cinema Meu filme Tipo Hobbit Um pipoca doce Sim E eu vi Andokken E Daí eu vi que é a liberdade Não devem ter se Viver a para ser Pero que sim, no Pero que não Eu perdi a para ser E não sei E não devem ter nada E não devem terá Ah Então Então, vamos lá.